Olá, amigos do Hangar Café! Como vocês já sabem, este é o nosso espaço para compartilhar histórias do fascinante mundo da aviação. Hoje eu vou contar uma que, em julho de 2019, completou 110 anos. A travessia do Canal da Mancha, protagonizada pelo piloto francês Louis Blairiot. Vou falar dos personagens e dos monoplanos envolvidos neste desafio, bem como da importância deste feito para os rumos da aviação. Então pegue um café e seja muito bem-vindo a bordo nesta viagem. Louis Blairiot nasceu no norte da França em 1872 e foi aclamado mundialmente após ter se tornado o primeiro aviador a realizar a travessia do Canal da Mancha em 25 de julho de 1909. Graduado pela Escola Central de Paris, se tornou um habilidoso homem de negócios, fazendo fortuna no ramo de acessórios automotivos, antes de se interessar pelo mundo da aviação. Fato que ocorreu ao visitar a Exposição Universal de 1900 em Paris, quando tinha 28 anos de idade. Em 1906, Blairiot já era reconhecido como um dos mais proeminentes pesquisadores no campo da aeronáutica. A despeito dos insucessos com os seus projetos anteriores, que quase o levaram à falência, dados elevados gastos para realizá-los. Mas em 1907, os ventos começam a mudar e um voo bem-sucedido foi realizado com o monoplano Blairiot 7. Um voo de 500 metros e esse projeto serviu de base para a construção do Blairiot 11, o famoso monoplano que realizou a travessia do Canal da Mancha. Em julho de 1909, a atenção da mídia mundial estava voltada para as falésias de Saint-Gardes, no norte da França. De lá, em dias claros, é possível avistar, do outro lado do canal, os penhascos de Dover, na Inglaterra. Essa estreita faixa de água, de histórica importância, dado que separa a costa britânica da Europa Ocidental, estava prestes a ser atravessada por uma máquina voadora. Explica como foi esse desafio. É bem interessante porque esse desafio foi lançado pelo proprietário do Daily Mail, que era um inglês de nome Alfred Charles, que em 1905 ganha o título de Lorde e passa então a ser conhecido como Lorde Northcliffe. E ele tinha uma ideia de que o jornalismo não era só a reprodução de notícias, mas sim a criação da notícia, a criação do evento e da notícia. Ou seja, com isso veio a ideia de construir o evento que chamou a atenção do mundo inteiro, a travessia do Canal da Mancha pelo ar, estabelecendo um prêmio para o primeiro aviador, então, que conseguisse realizá-la. Três aviadores manifestaram suas ambições de realizar o desafio. O inglês, Hilbert Leighton, o Conde de Lambert, um português de descendência francesa, e Louis Bléhiot. O Conde de Lambert aprendeu a voar com Ilbur Wright, um dos dois famosos irmãos Wright, e era proprietário de dois biplanos construídos por eles. Leighton e Bléhiot estavam equipados com monoplanos mais novos e com configurações bem diferentes das existentes nos biplanos do Conde. Ambos possuíam uma hélice na parte dianteira e um profundor na parte traseira, formando a cauda com o leme. O monoplano de Leighton era o elegante Antoinette IV, projetado pelo francês Léron Leva-Vasset. Bléhiot estava equipado com uma máquina bem mais simples, fruto do desenvolvimento que realizou com seus projetos anteriores, e da fundamental participação do engenheiro francês Raymond Saunet. O favorito para ganhar o prêmio era o inglês Hubert Leighton, um rico e destemido aviador, tido como uma pessoa de personalidade aventureira, tendo sido o primeiro a colocar seu nome para a competição. Chegou a Calais no início de junho. Por dias a fio, as condições climáticas eram bem desfavoráveis para a realização da travessia. Ventos fortes, muita chuva e bastante nebulosidade. Tal fato reteve o aviador no solo até o dia 19 de julho, quando uma melhora nas condições climáticas motivou o aviador a realizar a sua tentativa. Então, sob olhares atentos de muitos admiradores e jornalistas, Leighton decolou às 18h42. Um dos jornalistas presentes assim poetizou aquele momento. Pássaro mecânico, mergulhando no nevoeiro claro que turvava a visão do horizonte incerto, como um novo ícaros. Para dar maior segurança, a Marinha Francesa disponibilizou um navio de guerra para escoltar os aviadores em suas tentativas. Pouco depois da decolagem, ao sobrevoar o navio de guerra francês, o motor do elegante Antoinette 4 falhou e parou completamente. Sem outra alternativa, o piloto conduziu seu monoplano para um pouso na água, estabelecendo a proeza de ser o primeiro a realizar tal feito, conhecido na aviação como Ditching. Os marinheiros que se deslocaram para resgatar o piloto inglês o encontraram sobre o monoplano que o flutuava, fumando tranquilamente um cigarro. Estava estabelecido assim o fim da primeira tentativa. O monoplano de Bleriot chegou a Calais a bordo do mesmo trem que transportava um outro Antoinette 4 para Leiton que tensionava realizar uma nova tentativa. Bleriot decidiu levar seu monoplano para uma localidade de nome Le Barac que ficava próximo de Sanguet. Nessa oportunidade, Bleriot estava de muletas por causa de um pé gravemente queimado pelo óleo vazado do motor de seu monoplano em voo anterior. O seu monoplano também aparentava não estar em bom estado. Mas tão logo foi desembarcado e iniciou-se a montagem, os mecânicos então passaram a reparar o que era necessário. Enquanto isso, o conde de Lambert, na vizinha Wissand, ao testar um de seus biplanos, sofreu um acidente e saiu da disputa. Mais uma vez, as condições climáticas não eram favoráveis. Mas na manhã de domingo, 25 de julho, a equipe do piloto francês percebeu uma redução na intensidade do vento. Antes do amanhecer, Bleriot decolou para um voo de teste ao redor de Calais e encontrou sua máquina em perfeito funcionamento. O navio de guerra francês foi então alertado e o aviador esperou, impaciente, o nascer do sol quando sua jornada épica começou. Às quatro e meia, podíamos ver tudo ao redor. A luz do dia tinha chegado. Meus pensamentos estavam apenas no voo e minha determinação em realizá-lo nesta manhã. Quatro e trinta e cinco, tudo está pronto. Em um instante eu estou no ar, com o motor ajustado para mil e duzentas revoluções. Assim que livro o penhasco, reduzo a rotação do motor. Agora não há mais a necessidade de forçá-lo. Realizo o meu voo firme e seguro em direção à costa da Inglaterra. Ao cruzar a estreita faixa de água, que já havia detido as tropas de Napoleão, Bleriot e sua máquina definitivamente entraram para a história da aviação. Notoriamente, Bleriot não tinha a dimensão que o cruzamento do Canal da Mancha teria. fato é que logo após o seu pouso na Inglaterra, ele foi almoçar com a sua esposa e alguns amigos e retornou para a França logo depois em uma embarcação. Mas tão logo chegou em território francês, ele foi obrigado a retornar para a Inglaterra, pois o seu feito tinha mudado a história. O jornalista inglês e escritor A.G. Wells afirmou a Inglaterra não mais é, sob o ponto de vista militar, uma ilha inacessível. Assim, a travessia do Canal da Mancha por Bleriot e a sua máquina Bleriot 11 representaram muito mais do que um momento na história da aviação. Foi um momento também de redesenho da estratégia geopolítica da Europa e também um grande impulso para a tecnologia na engenharia aeronáutica, dado que a partir de então as nações deram início à sua corrida pela supremacia aérea. Essa nossa primeira viagem termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe suas críticas ou sugestões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o nosso próximo voo. Até breve e muito obrigado! e muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto